Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, hoje vou apresentar para vocês uma deliciosa receita de pão com presunto, mussarela e calabresa moída. E os ingredientes são 400 ml de água morna, 3 colheres de açúcar, um envelopinho de 10 gramas de fermento biológico em pó, meia xícara de óleo, um ovo e uma colher de sal. Um quilo de farinha também, 300 gramas de presunto, 300 gramas de mussarela, aqui eu triturei um gom de linguiça calabresa, meia cebola e também vocês vão utilizar meio copo de requeijão, tá? Bom gente, agora a gente vai adicionar o puro, a água, o açúcar e o fermento em pó, tá? Agora tem que misturar bem esses ingredientes. A água tem que estar marminha, viu gente? Para dissolver o fermento, senão não dissolve. Bom gente, agora a gente vai adicionar o... O ovo, o óleo, meia xícara, tá? E o sal. Agora a gente vai continuar mexendo. A pessoa vai adicionar todos esses ingredientes aqui. Agora eu vou pedir a ajuda do meu esposo aqui, tá? Agora ele já vai começar a pôr a farinha. E quem põe a mão na massa aqui em casa é ele. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto